SPOILER ESPETACULAR X-Men Esse é o Spoiler X, o programa que traz spoilers da linha dos X-Men Eu sou o Vinícius Schiavini e hoje eu trago o X-Men Unlimited Infinity Comic, edições 21 a 27 Roteiro e Arte de Jason Lue, Declan Chauvin, Nicky Ross e Chris O'Halloran Ó, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre o gibi Astonishing X-Men Aí você vai falar, por quê? Bom, o primeiro gibi chamado Astonishing X-Men foi durante a Era do Apocalipse Lá fora, nos Estados Unidos Todas as mensais foram substituídas por mensais durante 4 meses Então a Uncanny X-Men por 4 meses virou Astonishing X-Men Depois, lá em 1999 Teve uma nova Astonishing X-Men que durou 3 edições E era uma equipe com Ciclope, Fênix, Wolverine, Arcanjo, Cable e Nate Gray Eu falei sobre ela recentemente num Demolet Show Em que eu falo que é um gibi bem merda Aí, em 2004, surgiu a mensal Astonishing X-Men Que foi criada para lançar as histórias do Joss Whedon com ilustração do John Cassidy Essa mensal foi lançada para ter um tchan com a chegada do Joss Whedon Afinal, ele praticamente estava substituindo o Great Morrison Depois que o Joss Whedon saiu, depois de um tempo Essa mensal teve o Warren Ellis E depois que o Warren Ellis saiu Anunciaram, então, o Daniel Way escrevendo uma história E depois o Christos Gage escrevendo uma história Por que isso? Porque o Jason Pearson, que ia ilustrar o arco do Daniel Way Não conseguia manter o ritmo mensal Então, decidiram que iam alternar as histórias do Daniel Way com o Christos Gage Teve aí a história do Daniel Way com Ciclope, Emma Frost, Wolverine e Armadura E o Christos Gage, uma história com o Tempestade, Kid Pride, Colossus, Lockheed, Abigail Brandt e o Fera Vinicius, por que você está falando isso? Vamos lá Maddox vai passar o tempinho de folga com sua esposa Leila Miller e seu filhinho Dave E também vai mergulhar com o Guido, o Fortão, que é grande amigo dele E eles são atacados por bichinhos tipo tubarões da terra Mas estão na água Isso faz com que Moneia e Anjo ativem a ilha onde eles estão e vão embora Deixando Maddox e o Guido para trás Oh, cara Só que essa história é cortada para mostrar o Wolverine indo com o Arlok E o Guido para libertar o outro mutante capturado pela Ima Vocês lembram que no começo de X-Men Unlimited Infinity Comic Dois mutantes foram raptados pela Ima Um deles foi libertado, que era o Câmara Mas aí, o outro, eles conseguiram fugir E agora o Wolverine está com o Arlok e com o Guido para libertar esse segundo mutante Pois é, o Guido está nos dois arcos, né? O Fortão A Ima envia o mutante para longe, mas tem alguém num tubo E é Maddy Ela disse que os pais foram mortos Ela é capturada e ela pode ter sido sequestrada Mas é aí que eles revelam que levaram um míssil junto Para a mensal, lá para a missão Mede a teleportadora e precisa pegar material genético de Wolverine Para a Ima, olha só Ela é uma mercenária Mas, na luta, eles conseguem soltar a segunda mutante Que era a Escalpo Revelando, então, que a Ima foi atrás da turma da Geração X Para você que não lembra ou não sabe Geração X foi uma nova equipe mutante Uma nova geração Que surgiu no meio dos anos 90 E aí, ela tinha a Escalpo O Câmara A Jubileu O Derme O Cinco Eles eram treinados pelo Banshee E pela Emma Frost Desses, atualmente A Jubileu está no Excalibur O... Ai, qual que é o nome? O Cinco Tá nos X-Men E os outros estão meio que por aí, né? Tá, então Tanto faz Bom O Derme salva o Wolverine E aí temos uma outra história No dia de São Patrício Em que Banshee Encontra o Blackton no Castelo Cassidy O Castelo Cassidy Que é do Banshee Só que É do Blackton Porque o Blackton é primo Do Banshee E aí a Tereza Filha do Banshee Ou seja Sobrinha do Blackton Revela que é a atual Mantenedora do Castelo Enquanto o Banshee esteve morto E o Blackton estava por aí Por aí Voltando para o primeiro arco Você começou a entender O porquê que eu falei De Astonie Shakespeare Guido e Madrox Conseguem encontrar A Mãe dos Monstros Mas aí eles vão parar Na Ilha Monstro E agora Essa história vai continuar Na edição 34 Ó Vamos lá A gente tem A edição 21 Com Com os dois Indo passear E tudo mais Acho que a 22 Ainda tem isso E corta 23 24 E 25 São a história Do Wolverine Indo resgatar A Scalpo Que aliás A Scalpo Estava na estação Da espada Por quê? 26 É a história Do Banshee Né De Edição Patrício 27 Volta para a história Do Madrox E o Guido No meio do oceano E aí A edição 27 Fala que essa história Vai continuar Na edição 34 Até então X-Men Unlimited Infinity Comic Era de arcos Primeiro arco Com o Wolverine Que o Jonathan Rickman Escreveu E é maravilhoso Porque ele sabe Usar a leitura vertical Muito bem Aí depois Tivemos os X-Men Verdes Né Então já tivemos Tivemos uns 3 4 arcos Bem construídinhos Todos revisados Aqui no Spoiler X Mas pela mãe do guarda Que bagunça Que escambau Virou essa revista Sabe Porque foi do nada Para o lugar nenhum É até pior Do que Por exemplo Eu falei aí Do Astone X-Men Porque pelo menos O Astone X-Men Ficava alternando Duas histórias Dois arcos Aqui Nós tivemos 3 histórias Correntes diferentes Tudo bem Que a do Bench Só durou uma edição Era um negócio De São Patrício E tal Mas puxa vida Que bagunça E aí na 27 Fala que a história Do Guido e do Madrox Vai continuar na 34 Isso quer dizer Que tem 28, 29 Tem 31, 32 Tem 6 6 edições 6 edições Para chegar Para continuar a história Tá louco Para você Que não conhece O Fortão O nome dele É Guido Carozela Sim Ele deve ser A parede da Paola Ele surgiu Em Daniel Milton Número 29 De 85 Que é Pelo Chris Claremont E o Bill Sinkevich E Ele é basicamente Um cara Super forte Ele é É extremamente Forte Tá E Nisso Ele até Pode Transformar Energia Cinética Ou seja Quando o golpeiam Em força Ele fez parte Daquela turma Que estava na ilha Moir Quando foi tomada Pelo Rei das Sombras Eu contei disso Outro dia Tá E aí Depois disso Ele entrou Para o X Factor E quando eles vão Se apresentar Alguém fala Ah Deve ser O último Se apresentar Deve ser O Fortão Toda equipe Tem um Fortão Que em inglês É Strong Guy O cara forte E aí ele chega e fala Beleza Esse vai ser Meu codinome Eu sou o Fortão E sim Em português É Fortão E em inglês O codinome dele É Strong Guy Ele se tornou Amigo do Madrox No X Factor Quando eles Trabalharam juntos Mas depois Nós tivemos A X Factor Investigações Cujo dono Era o Madrox E ele Trabalhava lá Junto Ele teve Durante a fase Do X Factor E Muita coisa Depois Ele teve O lance De morrer Voltar Mas assim Eu Não lembro De muita coisa Eu não acompanhei Tanta coisa Assim Sobre o Fortão E pra falar a verdade Eu adoro O Peter David Só que Os gibis Do Peter David São histórias Que você nunca Pode parar De acompanhar Senão você vai Perder o fio Da meada E vai perder Completamente No próximo Programa Aliás Nos próximos Programas Porque semana Que vem Tem dois Spoiler X Pois é Tem dois Um na segunda E na quarta Feira Nós vamos Cobrir As minisséries As dez Vidas De Wolverine E as dez Mortes De Wolverine E sim Elas são ligadas E tudo faz sentido Obrigado por assistir Esse vídeo Deixe o seu comentário E também Aquele like Assine o canal Para saber O que estamos fazendo E temos a nossa Comunidade também No Discord Se você achar Que merecemos Ajude Através do Pix Aqui tem outros vídeos Para você continuar Acompanhando Até mais Amor E paz Tchau